...qualificatória, vai precisar provar que pode encarar os tobogãs em alta velocidade. Vamos nessa. Acelera! Lembre-se, o surf é questão de equilíbrio. Primeiro tobogã, frente! Ah! Vou fechar o vidro! Continua indo, vai! Ah, beleza! O primeiro tobogã já foi, mas vai ter que encarar mais deles pra eu te dar a próxima classificação. Vai, vai! Passa reto aqui. Vamos ao aumento de velocidade no topo e pular tudo. Beleza! O segundo tobogã tá aí. Lembra só, você quer se mover com a água e não contra ela. Uhul! Vamos subir numa sonda! Não, peraí. Vamos descer, não é? Não existe essa expressão em espanhol. Vai pra queda d'água. Estamos quase lá. Em 400 metros, você chegará ao destino. Ah, isso foi incrível! Eu vou na frente secar meu cabelo e você vai voltar pra escola na academia. Sua classificação agora é profissional. Ah, e pode ficar com o Deora. Você passou pela qualificatória. Agora, sua classificação oficial da academia é a profissional. Coloquei novos eventos na sua programação. Algo me diz que você vai adorar. O que acha de aprender um pouco mais sobre Hot Wheels? Quer aprender mais sobre a famosa pista laranja? Claro que sim! Chego aí já já. Chego aí já. Chego aí. Chego aí Chego aí Chego aí Chego